A senão não rima com carnaval à toa, estrangeiro. Olha, tem uma estátua lá em cima. Olha, tem uma estátua lá. Olha, Leon, uma armadura. Aposto que serve como colete à prova de balas. Meio antiquada demais para o meu gosto. Que pena. Você ia ficar bem elegante numa dessas. Ashley, fica aí em cima. Tá. Cuidado aí. Leon, a armadura! Fala sério. Só pode ser brincadeira. Fala sério. Vamos lá. Vamos lá. Olha! Ela parou de se mexer! Acho que elas não gostam do fogo dos Lampiões! Vai para o inferno, lata velha de merda! Vai para o inferno! Foi mal. Escorrego! Tudo bem? Tá! Cabeça as covas, cavaleiros! Leon! Valeu! Tá tudo bem mesmo? Você não se queimou, né? Não. E obrigado pela ajuda. Você deu conta do recado. Não. Tchau. Tchau, tchau. Elas não vão se mexer, né? Tchau. Oh, são a melhor mercadoria. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, traz de volta pra cá. Vem. Peraí. Tchau. 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 Não dá. Larga, garota! Milária! Explora! Aí, meu menino, apagada! Sem corrida pra vocês! Não! 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 Pelinha! Qual for? Calma! 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 O que é isso? Eu toque! Eu! Ele voltou! Eu! Ele voltou! O que eles precisam ter que cair? Eu coloco oito. Não param de vir! Merda! Tiram! Cuidado! Tiram! Um, senhoras e senhores. Somos nós. Acá os mortos se consagran. Doce. Cierta. Oh, Senhor. Somos tuas filhos. Que os vivos servíam. Oh, Senhor. Ashley, tudo bem? Tudo. Valeu. Tchau. 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 Temos tu ganado. Está passando! E nos vimos que veio a tua vida. E nos moramos. Leon, cuidado! Leon, as escadas! Para trás! Corte! Corre! Vai! Corte! Eu não vou correr. Me espera, Leon. E por detrás! Certo. Melhor achar uma luz. Não me assusta assim. Não me assusta assim. Não me assusta assim. Não me assusta, eu vou... Não me assusta... Eu não vou correr. Tá na sua parte. Não me assusta. Não me assusta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ai, qual dessas? E agora? Leon! Ashley, você tá bem? Espera. Eu vou pensar em alguma coisa. Os ponteiros se mexem. Tchau. 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 Talvez... Isso. Acho que já vi outro relógio parecido. Tchau. 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 Ai, graças a Deus. Eu cansei de armaduras. Eu não acabei de falar que eu cansei. Que saco! Vai pra trás! Vai! Vai pra trás! 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 Leon! Ashley! Você tá bem? Tô. Me dá um segundo, eu te tiro daí. Ah! Ah! E aí? Tenta isso. Consegue descer? Eu te pego. Ah! Acho que sim. Ashley! Ah! 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 Merde!